O corpo do jornalista Otelino Filho chegou na Assembleia Legislativa pouco depois das 5 da tarde. O caixão foi conduzido até o plenário da casa, onde amigos e familiares já aguardavam para prestar as últimas homenagens, como Benedito Buzar, jornalista e atual presidente da Academia Maranhense de Letras, que ao lado de Otelino Filho, compartilhou de bons momentos. Otelino foi um bom jornalista, uma pessoa que honrou a imprensa maranhense, um homem que não se curvou a certas determinadas circunstâncias. Portanto, o Maranhão vai sentir muita falta de um profissional da estirpe dele. O jornalista Otelino Filho morreu na tarde de quinta-feira em decorrência de complicações cardiovasculares. No exercício da profissão, passou por vários veículos de comunicação do Estado, como a rádio difusora. Foi chefe da assessoria de imprensa na primeira administração de Jackson Lago, à frente da Prefeitura de São Luís. E também ocupou a função de secretário de comunicação do Legislativo maranhense. O Otelino Filho deixou a sua marca na história do Maranhão, merece todas as homenagens do nosso Estado, do nosso povo, da nossa gente. E também, obviamente, confortar a família do deputado Otelino Neto, nós que somos representantes também de outro poder, mostrar bem essa harmonia que vivem os poderes do Maranhão. O presidente, em exercício da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, permaneceu ao lado do caixão com o corpo do pai, recebendo os cumprimentos de quem chegava à cerimônia. Deputados estaduais também fizeram questão de prestar solidariedade ao colega parlamentar. Otelino Filho foi um grande escritor, jornalista, comandou por dez anos a Assembleia Legislativa, de 1999 a 2003. Tem um grande trabalho prestado em todo o Estado do Maranhão, dentro da comunicação. O corpo do jornalista Otelino Filho será enterrado neste sábado, aqui na capital maranhense. O horário previsto do sepultamento é às 10 horas da manhã, no cemitério do Gavião.